E uma semana após o deslizamento, a BR-376, que liga o Paraná ao litoral de Santa Catarina, vai passar por uma vistoria nesta terça-feira para saber se há condições de liberação da pista. O repórter Tiago Silva está em Guaratuba, no litoral do Paraná, e traz agora todas as informações ao vivo para a gente. Existe expectativa? Você acha, Tiago, que ela será liberada? Conta tudo para a gente. Um bom dia para você. Oi, César, bom dia. Depende do tempo por aqui, César, porque continua chovendo aqui no limite entre Paraná e Santa Catarina. Choveu bastante ao longo do final de semana. Essa vistoria era para ter acontecido no último sábado, mas a chuva não permitiu. E com a chuva, César, existe sim um risco de um novo deslizamento de terra por aqui. Essa vistoria acontece amanhã pela manhã, se o tempo ajudar. Enquanto isso, técnicos trabalham na tentativa de limpar a pista. O corpo de bombeiros já liberou o local. Foram seis pessoas encontradas feridas por aqui. Infelizmente, duas pessoas acabaram morrendo. No último final de semana também, César, numa cena, chamou atenção aqui na BR-376, no ponto onde a pista está fechada, aqui na Polícia Rodoviária Federal. Um motorista passou, furou esse bloqueio, dirigia em alta velocidade e de forma imprudente. Ele foi perseguido pela Polícia Rodoviária Federal e foi preso. Foi constatado que ele tinha bebido e estava sem a Carteira Nacional de Habilitação. Ô, César, difícil também o acesso à Santa Catarina. Isso porque, além da BR-376, que está fechada, vias alternativas estão fechadas nesta segunda-feira. A Serra do Corupá, durante a madrugada, por conta da chuva em Santa Catarina, uma cratera se formou na pista. E a Serra da Dona Francisca, outra alternativa para chegar à Santa Catarina, também está fechada por conta de terra que caiu na pista. A situação ainda é complicada por aqui. César? É, infelizmente, Thiago, a previsão é de mais chuva para vários estados brasileiros. Não sei se exatamente para Santa Catarina, mas as chuvas devem permanecer nesse final de ano. E então é preciso tomar realmente muito, mas muito cuidado. Obrigado pelas informações. Um ótimo dia a você e a todos de Santa Catarina e do Sul do Brasil também. Um ótimo dia a você e o Brasil também.